Bem, primeiro de tudo, parabéns, foi um segundo maravilhoso, como você se sente? Parabéns, foi um segundo maravilhoso, como você se sente? Muito obrigada, eu estou muito feliz, estou muito feliz. Muito obrigada, estou muito feliz. Como você vai ser a performance em tudo que você fez na vida? Onde você vai ser a performance em tudo que você fez na vida? Como um knockout? Porque eu tenho muitas finalizações, então, como eu sou do Gil, eu ainda aprecio muito as minhas finalizações, mas, como um knockout, talvez o top 1. Sim, eu sou de Jiu Jitsu, e a maioria das minhas lutas são subventions, que eu realmente gosto. Esse é o meu primeiro knockout, então, claro, é o top 1. Pode me falar um pouco sobre o processo de chegar aqui do Brasil? Eu sei que vocês tiveram alguns problemas, e o que isso significou para vocês esta semana? Pode me falar um pouco de como que os problemas você teve para chegar aqui? Eu sei que não foi fácil você chegar a semana aqui. Então, eu acho que o principal problema foi por causa da política no Brasil, que teve a votação agora para presidente, e aí depois das votações e tal, tiveram várias manifestações, que acabou atrapalhando a vida de muita gente, não só a minha, porque eu perdi voo e depois remarcaram de novo e continuaram remarcando, porque as manifestações não paravam. Sim, foi por causa da política no Brasil, porque havia muitos manifestações, e isso me abriu e muitas pessoas, porque as lutas continuaram sendo canceladas. Foi muito difícil você perder peso tendo que com tanto atraso? Foi muito difícil. Na verdade, essa foi a vez mais difícil que eu perdi peso, que eu tive mais dificuldade para tirar peso. Sim, foi, 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 foi a vez mais difícil que eu tive mais dificuldade. E, considerando isso, e depois ver quantos lutadores no card, que você teve que dizer para as pessoas que não fizeram peso, quando você teve esse grande perdoado que você foi capaz de passar? E, vendo tantas pessoas que não bateram peso nesse card, o que você teria a dizer, como você teve essa dificuldade toda? É, então, a minha equipe jamais deixaria eu desistir, né? Foi muito difícil, eu chorei muito na banheira, mas eles jamais deixaram eu desistir, porque eu acho que essa é uma responsabilidade do atleta. Bater o peso é a maior responsabilidade do atleta, ele não tem a responsabilidade de ganhar disso, daquilo, ele tem que bater o peso. E voltando para a sua luta, você previa uma finalização rápida ou você achou que a luta fosse durar três rounds? É, então, eu treinei muito para essa luta, treinei muita parte em cima, principalmente, né? A gente estava buscando o knockout, a gente veio em busca do knockout, só que eu não sabia que ia ser tão rápido, né? Eu achei que a luta fosse se prolongar mais, talvez, até o terceiro round, mas a gente veio em busca do knockout. Sim, eu treinei muito difícil para essa luta, nós viemos para o knockout, eu não esperava que isso vir tão rápido, mas viemos para o knockout. E, você sabe, você te coloca agora, só embaixo de dois campeões, dois campeões, quanto tempo você acha que vai levar até você ser campeão? Espero que não muito tempo, né? Ano que vem eu quero lutar pelo menos quatro vezes e já ir subindo aí no rank, para chegar mais perto do cinturão. Você tem um oponente, um local, uma data que você gostaria de lutar? Eu tenho um local e uma data, eu quero lutar no UFC Rio, 22 ou 23 de janeiro, 21. Você tem algum oponente? Ainda não, vamos ver o que o UFC vai me dar. E o que sobre um bônus? Eu imagino que você está no top da lista para um bônus agora, o que você faria com isso se tivesse dado o bônus? E o bônus? Você deve estar em cima da lista para ganhar um bônus. O que você vai fazer com esse dia todo? Eu vou comprar uma casa. Eu vou comprar uma casa. E uma última pergunta para mim. Eu sei que, em um momento, você tinha uma conta de OnlyFans e você não tem mais. E eu me pergunto, há uma razão para isso? Ou você planeja começar isso de novo? Eu sei que você tem a conta do OnlyFans, você não estava usando no momento, você vai recomeçar? Então, eu vou ficar mais cinco dias aqui como empresário, né? Para a gente conversar com o dono do OnlyFans, que eu faço parte. E aí, a gente vai ver se recomeça. Mas está tudo correndo para a gente voltar à ativa, sim. Eu vou ficar mais cinco dias aqui com o meu manager. Nós vamos falar com o dono do OnlyFans. E tem tudo para começar. Algo aconteceu que você não estava louco lá? Ou o que aconteceu lá? Alguma coisa aconteceu que você não estava feliz? Agora? Não, no OnlyFans. Não, não, não é que aconteceu. É que, como eu tive que mudar para São Paulo e minha vida começou a ficar muito corrida. Meu filho foi morar comigo, minha mãe foi morar comigo. Eu peguei dois cachorros e dois gatos. Acabou que minha vida ficou muito corrida também. E eu moro um pouco longe da academia. Eu não estava conseguindo administrar tudo. Não, é só que eu me mudei para São Paulo. Eu tenho um filho jovem que eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho dois cachorros e dois cachorros. Eu moro longe da escola, então eu não consegui fazer tudo. Eu entendo isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Oi, Pollyanna. Oi. Você está ficando muito popular com o seu cosplay. Você gosta de fazer tanto isso. Eu sempre gostei de Naruto desde criança, né? Mas o meu filho, ele gosta muito de anime, de todos os animes. Eu gosto mais de Naruto. Então, eu faço por gostar muito, né? E eu também faço porque eu sei que ele também vai gostar. Você tem um que você prefere se vestir como? Tem. Eu gosto muito da Hinata. Sim, da Hinata. Ótima. Obrigada. Eu só queria uma rápida para mim. Parabéns pelo ganho. Tremendoso vencedor. O título de sua divisão está sendo defendido. Uma predição de quem e por que. Última pergunta minha. O título da sua divisão vai ser disputada agora, logo. Qual é a sua previsão nessa luta? Eu acho que a Amanda Lemos vai ganhar essa luta. Não, foi do título. Do título. Eu luto pelo título. Quem vai lutar pelo título? Qual é o título? Na semana com a Carla. Carla e a Namahunas. A Namahunas vai tomar de volta o cinturão, com certeza. A Namahunas vai voltar. O que é? A Carla e a Willi? Oh, é Carla e Willi. Carla e Willi. Carla e a chinesa. Willi, com certeza. O que a China? Absolutely. Obrigado. OK. Obrigado.